E agora era para estar no Rio de Janeiro. Resolvi vir para cá, tendo em vista a gravidade dos fatos que estão acontecendo. Eu sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição, sempre respeitei a nossa carta maior, passei por momentos difíceis, mas seguramos em nome da democracia. Nunca vocês viram uma palavra minha, passei-se à mídia ou retirar direitos de quem quer que seja. E sempre tive comigo o artigo 220 da Constituição, que fala da nossa liberdade de expressão. Sobre o episódio, hora em andamento. O partido contratou uma empresa de auditoria em setembro, e depois contratou outra. E chegamos à conclusão, ou melhor, eles chegaram à conclusão, de forma técnica, que havia um desbalanço, uma diferença muito grande, entre inserções do PL e do PT. Para muito mais ao PT. Entramos, então, com o processo junto ao TSE, que já vimos no TSE, por simples print de zap, investigar muita coisa, como o caso dos oito empresários, inclusive com busca e apreensão. Entramos. O senhor ministro Alexandre Moraes nos deu 24 horas para apresentar provas. Nós apresentamos provas, no tempo exigido por ele, provas contundentes. Inclusive, provas agora que vem a comparar de e-mails também. Bem, isso daí, poucos minutos após apresentarmos a provasão, um servidor do TSE foi sumariamente demitido. Era o responsável por fazer a distribuição destes filmetes, destes vídeos, destes spots. E esse servidor, no dia de, nessa madrugada ou ontem à noite, encerrando o dia, prestou depoimento à Polícia Federal, expondo o seu ponto de vista e falando até que esse fato já havia ocorrido há algum tempo. Ele havia participado aos seus chefes imediatos e não havia tido nenhuma resposta ao contrário. Bem, repito, está comprovado a diferenciação, o tratamento dispensado a outro candidato, que poderia, não posso afirmar, até ter participação dele em algum momento. Se o TSE não tinha nada a ver com isso, é incompreensível a demissão sumária desse servidor e da forma como ele foi conduzido para fora do TSE. Bem, agora há pouco, tivemos notícias, o corpo de juri está analisando, o senhor Alexandre Moraes, no linguajar popular, matou no peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte ou em todo para o inquérito do fake news, que ele mesmo conduz. Ou seja, o inquérito, que ele é totalmente dono dele. É um inquérito que não segue a...